É uma grande música, então eu não posso viver A tristeza vai ser a vida do seu coração Graças a Deus Não quero um tempo, não posso viver Sem ela eu sei que vou sofrer Será assim, mulher querida A mãe, minha vida, você é o que me deu Vou pagar o preço que a vida contará Para conservar esse amor verdade Com felicidade, ver meu momento Quero ser o meu, com a infelicidade Se a casa só tem que ser falhado Vou ficar amada, só morrer, zampira Foi por mim, eu morro deste pé Foi por ti, o resto da vida Não quero, não devo, não posso viver Sem ela eu sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante, amiga, você é o que me deu Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela eu sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante, amiga, você é o que me deu 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 Chegamos a convenção Que no amor sempre há Desentendimento Mas as vidas Tem momento Não se perde Uma malha só Diga-me Diga-me O que encontrou Eu Descari Eu pedi O que só sei O que me deu Diga-me Em seu amor O que eu faço O que eu faço De outros braços Eu torcer Em aquecer O segundo andar, a pertenção é para morrer Quando um chá de leito, não estava bem bem, é o meu que eu podia Ele foi descendo e ganhando vida, enquanto eu só tinha O segundo andar, a pertenção é para morrer Quando um chá de leito, não estava bem, é o meu que eu podia Não tem paz e aurora, quantas claridades tem você lá fora Deixo em seus sonhos, de nós parasitas, te abraçando forte Enquanto te abraça, te mais me aceita, te levando a morte Assim foi comigo, ela me abraçava, eu vou te trair Por isso a matei, agora só tem sua companhia Eu venho bem florida, eu venho bem florida Hoje tem a curva, eu venho bem florida, há uma diferença A entre nós agora, a entre nós agora Aqui dentro das noites, não tem mais agora Quantas claridades tem você lá fora Eu sei que o meu pranto é o meu maior prazer A minha alegria é me fazer sentir que o seu amor Eu vou te querer Você precisa escutar mais um pouco Você precisa escutar mais um pouco Deixa espirando esses seus filhos Mas me lançar Caso Soltando eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes que a gente deixa de querer Às vezes que a gente deixa de amar Às vezes que o encontro é um amor Bebendo assim, de tanto amor A gente acaba por ortear Às vezes que a gente deixa de querer Às vezes que a gente deixa de amar Às vezes que o encontro é um amor Bebendo assim, de tanto amor A gente acaba por ortear Olha, você precisa só mudar Mas não pode deixar de nada esse seu jeito vestido Caso contrário eu tenho que te esquecer Te esquecer Às vezes que a gente deixa de querer Às vezes que a gente deixa de amar Às vezes que o encontro é um amor Bebendo assim, de tanto amor A gente acaba por ortear Às vezes que a gente deixa de querer Às vezes que a gente deixa de amar Às vezes que o encontro é um amor Bebendo assim, de tanto amor A gente acaba por ortear Às vezes que o encontro é um amor Alhamdulillah Obrigado por ortear Acaba, eu acho que o encontro é um amor Eu acho que o encontro é um amor Eu acho que o encontro é um amor